E aí, será que vale a pena mesmo fazer o concurso para policial institucional do Ministério Público da União? Será que essa prova vai ser tão difícil assim? Quais são as vantagens, as desvantagens, qual a remuneração desse cargo? Como é que a Banca FGV cobra as questões de conhecimentos específicas, que são muito, muito específicas mesmo, para esse cargo? Como é que você deve se preparar para esse concurso, que deve sair em 2025, eu acho que não saí em 2024, mas é uma boa notícia, porque é mais tempo para você estudar e não esperar o edital sair para começar. Então, muito prazer, sou professor Ari, já ocupei o cargo de policial judicial, aprovado em primeiro lugar duas vezes, em concurso de TRFs, e voltei a estudar agora, só que agora para o cargo de inspetor, que é um analista na área de segurança, inclusive, depois de seis anos sem estudar, voltei agora e já consegui aí, quer dizer, ainda não saiu o resultado, mas nos rankings da vida estou bem, entre os três primeiros ali, mas eu quero compartilhar hoje com vocês um pouco da minha experiência, um pouco do que eu vi na última prova do TRF, da primeira região, que também foi Banca FGV, e também teve vaga para inspetor, e para o qual eu estudei muito, teve vaga também para técnico, para policial judicial. Enfim, da estrutura do judiciário, o cargo de policial institucional, claro, o MPU não é judiciário, é um órgão essencial à justiça, mas é um cargo que tem a mesma estrutura remuneratória do Judiciário Federal, mesmas vantagens, a denominação praticamente igual, a mesma estrutura. Então, provavelmente, a prova do MPU, o edital do MPU, para policial judicial, deve vir muito parecida com o que teve de estrutura de prova do TRF-1. Foi isso que eu falei? Então, vamos lá de novo. A prova do MPU, o edital do MPU, deve vir muito parecida com a prova do TRF-1. Então, é a melhor referência que nós temos hoje para a prova de vocês. Então, eu vou começar aqui falando da remuneração. Então, a primeira parte do vídeo é, vou falar o quanto exatamente você vai ganhar, quando você passar. Fé em Deus, você vai passar. Inclusive, estou abrindo aí cinco vagas, cinco vagas, muito poucas vagas por conta da minha disponibilidade de tempo. Mas eu vou abrir cinco vagas para acompanhamento individual, para quem deseja começar a se preparar para o MPU, para o cargo de policial institucional. Então, o link está aqui na descrição, você pode entrar em contato com a gente, direto com o meu suporte. Vou te passar todas as tabelas lá, os valores. Já vou adiantar, não é barato. Não é o barato, porque é um acompanhamento individual, direcionado, vou te dar materiais, conteúdo, inclusive os materiais que eu resumi, os meus resumos que eu usei para o TRF-1, de português, das matérias específicas, toda a doutrina internacional que a Banca FG vai estar usando, nas provas, vou passar para vocês. E acompanhamento pessoal mesmo ali com o WhatsApp. Mas beleza, eu vou te passar nesse primeiro momento, remuneração, tá? Remuneração, quanto você vai ganhar. Depois eu vou falar sobre os cargos vagos e expectativa de nomeação. E por fim, vou dar uma analisada no conteúdo programático e te dizer como você deve se preparar em cada matéria. Uma matéria de cada vez. Vou te mostrar o português assim, específico assim, direito assim, assim que você vai se preparar, dessa forma você vai estudar assim. Beleza? Então, você não perde por esperar. Esse aqui vai ser o vídeo mais completo que você vai ver sobre preparação para a polícia institucional do Ministério Público da União. Inclusive, hoje eu sou servidor do MPU. Claro, hoje não, né? Provavelmente você deve estar vendo esse vídeo depois de alguns dias da minha posse. Estou gravando o vídeo dia 8 de outubro. Ainda não tome posse, então não posso dizer que sou servidor ainda. Mas, se você está vendo esse vídeo depois do dia de novembro de 2024, enfim, eu já sou servidor. Então, o Arinho do Futuro já é servidor do MPU. Fui nomeado recentemente para ocupar o cargo do MPU. Então, servidor do MPU após o mês de novembro de 2024. Beleza? Para não dar problema. Vai que os caras me processam aí, né? Nem também posso ainda. Já estou avisando que sou servidor. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pela remuneração do cargo. Eu vou te dar aqui a remuneração real. Já incluído todos os penduricários aí. Tudo aquilo que faz parte da sua remuneração. Os adicionais. Enfim, deixa eu botar aqui. Então, você vai começar em 2025. Em janeiro de 2025. Como técnico. Porque você é um técnico, né? O policial institucional é um técnico. Nível superior. Ainda é nível superior. Hoje é nível superior, tá? Para você entrar, hoje é nível superior. Claro, tem aí uma ação direta de inconstitucionalidade. Tramitando. E há grande chance de voltar a ser nível médio por conta de um erro formal na formatação da lei que mudou a escolaridade. Antes era nível médio. Agora é superior. Mas, de novo, não sei quanto você está vendo esse vídeo. Não sei se hoje já mudou para nível médio. Mas há grande chance de isso acontecer. Enfim, dá uma pesquisada. Porque hoje, dia 8 de outubro, ainda é nível superior. Mas pode ser que volte para o nível médio. Porque houve lá um erro formal na lei que mudou a escolaridade. Houve o próprio Ministério Público Federal, o próprio Procurador-Geral da República, pugna pela volta do nível de escolaridade para nível médio. Então, é uma vantagem para quem tem apenas nível médio. Mas, deixa eu te avisar uma coisa. Eu acho, sinceramente, que dificilmente, dificilmente mesmo, quem tem só nível médio passa no concurso desse nível. Dificilmente. A pessoa que tem apenas nível médio, que não tem formação superior, dificilmente essa pessoa vai conseguir passar pelo formato do concurso, pelo estilo de prova. É uma prova muito específica. Então, eu acho que, não sei. Mesmo com o nível de escolaridade, 90% das pessoas que vão passar nessa prova já tem formação, já tem pós-graduação. Enfim, é uma galera mais especializada. Não é para te desanimar. É realmente para te falar a real. Então, o vencimento básico em janeiro de 2025, já com o aumento, teve um aumento progressivo. E a última parcela do aumento progressivo vai ser agora, em janeiro de 2025, vai para R$ 9.052,54. Isso aqui é o básico, o vencimento básico. Eu não estou contando aqui os adicionais. Então, o primeiro adicional, para quem é da área de segurança, é a gratificação de atividade de segurança. Então, o policial institucional do MPU vai ganhar cerca de R$ 1.700. R$ 1.700, tem ali uns quebradinhos para cima, R$ 1.754, alguma coisa assim, mas equivale a 35% lá do vencimento. Então, R$ 1.700, você vai ganhar também adicionalmente ao valor de R$ 9.052. Então, já passou de R$ 10.000 aí, o bruto. Mas não é só isso, tem mais coisa. Se você tem um doutorado, você vai ter um adicional de 12,5%. Se você tem um mestrado, você vai ter 10% a mais. Se você tem uma pós-graduação lá do censo, já vai mais 7,5%. Graduação, 5%. Então, vamos supor que você entra em janeiro de 25% no MPU como policial institucional. Você tem uma pós-graduação, tem que ser no mínimo de 300 e 60 horas, se não me engano. Se não me engano, né? Você tem a pós-graduação, você vai ter naturalmente a graduação. Você já entra ganhando aí 12,5%. Só com a pós. E tem pós aí que você faz em 6 meses, tá? Tem pós aí que você faz rapidinho em 6 meses. Uma graduação, já vai com 12,5%. Temos também aí o adicional de qualificação. Como é que funciona esse adicional de qualificação? Você tem direito, você pode ter até 2 cursos de qualificação. Cada curso tem que ter no mínimo 120 horas. Ou um conjunto de cursos que somados chegam a 120 horas de aula. Então, vamos supor que você tem, sei lá, 6 cursos, cada curso de 20 horas. Em áreas correlatas à atribuição do seu cargo. Na área de segurança, na área de direito, enfim. Na área correlata com a atividade do seu cargo. Se você tem 120 horas de curso, você tem direito a 2,5% de adicional de qualificação. Chegando até, no máximo, 5%. Você não pode ter mais do que 5%. Então, você tem que ter, no mínimo, 240 horas de curso para ter direito aos 5% de adicional de qualificação. Então, vamos supor que você entra no MPU como policial institucional com uma pós-graduação, graduação e 2 a adicional de qualificação. Não estou nem contando o mestrado aqui. Eu acho que a maioria não tem. Mas, eu acredito que a maioria vai ter uma pós ali e tal. Você já entra ganhando aí, ó. Bruto, bruto, 13.729,54. Bruto. Aí vem o leão com aquelas garras enormes dele. E pega 27,5% da sua remuneração. E aí você vai pegar um liquidozinho legal de 10k líquido. Aproximadamente. Aproximadamente um líquido de 10 mil reais líquido por mês. Se você tem... Ah! Faltou colocar aqui ainda uma coisa. Faltou colocar aqui uma coisa ainda. Olha como é que o negócio é bom, né? É uma mãe, é uma mãe. É uma mãe. MPU, o Judiciário Federal é uma mãe. Desses 10 mil, ainda falta botar aqui mais cerca de 1.300 reais do... Auxílio alimentação. Não coloquei, ó. Faltou aqui. Vou botar aqui, ó. Mais auxílio. Faltou, rapaz, ó. Coisa importante, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Auxílio alimentação. Vou botar aqui aproximadamente, aproximadamente, 1.300 reais. Não tem o número exato aqui, mas é mais ou menos esse aqui. Então você vai ter aí, cara, um líquido legal, né? Uns 11 mil reais líquido. Se você tem filho até 6 anos, se não me engano, você vai ter aí um auxílio creche também, de mil e poucos reais também. Então, legal, né? Legal, acho que hoje um Policial Rodoviário Federal vai ganhar isso aí também. Mais ou menos essa média aí. Você vai ter basicamente a mesma remuneração que um Policial Rodoviário Federal. Um pouquinho menos que um Policial Federal, mas tá dentro dessa média aí. Então, Policial do MPU tem uma remuneração bem interessante. Se você for lotado, por exemplo, em região de fronteira também, né? Região de fronteira do Brasil, no Norte, no Sul, enfim. Você vai ter também um adicional de fronteira, cerca de 700 reais aí. Tem um adicionalzinho também que é legal, já conta, já paga aquela prestação lá. Já paga a escola do seu filho também, beleza? Então, essa foi a primeira parte do vídeo que eu falo sobre as vantagens remuneratórias do cargo de Policial Institucional do MPU. Claro, alguém vai me perguntar, professor, pode ter porte de arma? Calma. Vou falar sobre isso mais na frente, tá? Mas é importante falar primeiro sobre a remuneração. Agora eu vou falar com vocês sobre cargos vagos no MPU. Se há cargos vagos, se há expectativa de nomeação. O que eu tenho para te falar, assim, ó. O último concurso do MPU para Policial, se eu não me engano, foi em 2015. Então, faz muito tempo. 2015, 2016, faz muito tempo. Então, nós temos aí quase 10 anos sem concurso para Policial. Dito isso, eu já posso te afirmar com bastante convicção de que há muitas vagas abertas. Há muitas vagas abertas. Tem várias procuradorias, porque o MPU se subdivide em ramos, né? Então, o MPU é o órgão central dentro do qual nós temos vários ramos. Eu tenho o ramo do MPF, o Ministério Público Federal. Eu tenho o Ministério Público Militar. Eu tenho o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Eu tenho o Ministério Público Eleitoral. Eu tenho o Ministério Público do Trabalho. Então, são vários ramos do grande órgão MPU. Então, o Ministério Público da União está espalhado no Brasil inteiro. É tanto que, por exemplo, tem cidades que tem MPF e MPT. Tem o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Trabalho na mesma cidade. E aí vai ter um servidor, um policial do MPU no Ministério Público do Trabalho e outro policial no Ministério Público Federal. Do mesmo modo, vai ter, por exemplo, em Brasília, vai ter policial lotado no MPU, no MPF, na verdade. Vai ter policial lotado no CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Vai ter policial lotado, se bem que para o CNMP tem concurso específico, né? Foi ano passado que teve prova específica para esse cargo. Então, não conta. Mas vai ter policial lotado no Ministério Público do Distrito Federal. Vai ter policial lotado no Ministério Público Militar. Então, assim, não tem como. Vai ter que chamar muita gente. Agora eu preciso dar esse dado aqui oficial para vocês, concreto, tá? Então, eu estou aqui com a lista de cargos vagos. Inclusive, é o documento mais atualizado de setembro de 2024. que mostra os cargos vagos do Ministério Público Federal, só, tá? Do Ministério Público Federal. Só para você ter uma noção, ó. Só no Federal, que é um dos ramos do Ministério Público da União, por exemplo, aqui, ó. Policial, institucional. Vou botar aqui, ó. O que é que eles chamam, né? Técnico em segurança, institucional, transporte, tá? Eu vou ter, ó. Cadê aqui? Aqui, ó. Eu tenho 181, em Brasília, tá? Na sede do MPF. Eu tenho 181 cargos de policial institucional. Existentes, né? 149 ocupados e 32 vagos. Só lá na sede, lá do MPF. Por exemplo, ó. Procuradoria Regional da Primeira Região. Bom, é aqui, ó. Eu tenho dois cargos vagos. Então, sempre tem carguinho vago ali. Sempre tem um lugar com cargos vagos, ó. Segunda Região. Tem um cargo vago. Quarta. Meu amigo, você vai ver, ó. Vou botar o link desse arquivo aqui. Tá? Vou botar o link. Aqui é só do MPF, tá? Não tô considerando os outros ramos. Por exemplo, trabalho, militar. Enfim. Não tô considerando os outros. Então, o que é que eu recomendo que você faça? Vem aqui, ó. Procura transparência. Procura transparência. E vai em cada ramo do MPU. Cada ramo. Por exemplo, aqui eu vou botar cargos vagos MPT. Ministério Público do Trabalho. Público do Trabalho. Ele vai dar. Vai dar aqui o quantitativo. De cargos vagos, né? Ó. Tem aqui. Hoje em dia você encontra tudo, né? Ó. Você vem procurar aqui, ó. Segurança. Deixa eu ver aqui. Segurança. Ó. Só aqui, ó. Não sei se tá dando pra ver aí. Só na Procuradoria do Trabalho. Deixa eu ver pro trabalho. Eu tenho cerca de 13, 15 cargos vagos. Tá? 15 cargos vagos. Isso aqui eu tô falando do cargo vago. Vago, tipo assim. Tá lá pra provimento. Quem passar no concurso vai tomar posse lá nesses cargos. Eu não tô considerando aposentadorias. Eu não tô considerando exonerações. O cara que já é policial vai passar pra analista, vai passar pra delegado. Então, chama muita gente. Principalmente porque tem muitos anos em que não há concurso. Muita gente. Então, você passou pra MPU, pra policial, você pode ser lotado em qualquer um desses ramos. E são vários ramos. Então, assim, eu chuto muito, chuto muito que haverá mais nomeações do que o comum nesse concurso do MPU. E olha o que eu tô falando com bastante propriedade de quem já faz concurso pra essa área há muito tempo. Quem conhece essa área. Quem conhece os bastidores dessa área. Então, eu realmente acredito que vale muito a pena, muito mesmo a pena, estudar pra esse concurso do MPU. Porque vai chamar muita gente. Agora, eu quero chegar na parte mais importante desse vídeo. Porque, meus amigos, eu acredito sinceramente que, apesar de todo esse contexto positivo, de boa remuneração, de excelente possibilidade de expectativa, um excelente prognóstico de muitas nomeações, eu vejo um ambiente de uma prova bem mais difícil do que o comum. Quem já se prepara pra essa área de segurança, que tá estudando pra policial institucional da Justiça Federal, TRTs, TRFs, tá acostumado com provas perfil FCC. É o geral. Quem normalmente faz concurso de tribunal é a banca FCC. E aí, de vez em quando, vem lá a IBFC, a OCP, mas é muito raro. Então, essas pessoas estão acostumadas, e os próprios cursos, os próprios professores, estão acostumados com o perfil FCC. Então, se você pegar os cursos da área de segurança institucional, 100% vão trazer 90% de questões FCC. Um ou outro, a Sebráspia ali. Então, a galera não se deu conta do perfil FGV a partir da prova do TRF1. Então, eu posso colocar aqui um momento de mudança total no perfil de provas de polícia institucional com a prova do TRF1, que aconteceu agora, dia 29 de setembro, que eu fiz, mas fiz pra inspetor de polícia, que é o analista. Cara, você não tem noção de como essa prova veio assim, quebrando a cabeça da galera que já se prepara pra essa área. Todo mundo achava que ia ser um estilo de prova e foi outro. Ou seja, a Banca FGV deu um grande indicativo do novo perfil dessa prova em concursos na área de Justiça Federal, de segurança institucional. Então, assim, eu vou analisar agora aqui o edital do TRF1 em relação ao conteúdo programático pra eu ir te mostrando o que aconteceu na prova do TRF1 e como você faz pra se preparar de forma bem consciente. E aqui eu não vou passar a mão na cabeça de ninguém, não vou dizer pra você que dá tempo de começar do zero. Ah, se começar do zero hoje, eu consigo passar. Talvez você consiga ser chamado se você tirar uma nota baixa, você consiga ser chamado ali até o final do prazo de validade. Mas, ah, o cara quer passar e ser chamado lá no primeiro ano de validade do concurso. É outro nível. Nos dois primeiros anos de validade é outro nível. É um nível de prova bem mais difícil. É um nível de preparação que exige realmente um nível de dedicação muito maior. A boa notícia, como eu já falei, é que é muito diferente, por exemplo, dos concursos de tribunais, em que, cara, você vai passar lá entre os cinco primeiros e vai chamar só um. Em tribunais, geralmente é assim. É certo em algumas situações específicas, como TRT São Paulo, TRT Rio, TRF do Rio ali, Espírito Santo, eles geralmente chamam muitos. TRF3, mas normalmente você fica ali em primeiro, segundo, terceiro, você vai ser chamado. Fora isso, as chances vão ficando muito menores. ao contrário do MPU. Você faz para uma região e eles chamam muita gente para determinadas regiões. Sem falar que é muito fácil você ser removido de uma região para outra. Um ano de trabalho, um ano de trabalho você já pode concorrer ao concurso de remoção. Então, se você passou para o norte, por exemplo, com um ano, no mínimo, você consegue a remoção para o sul, para o nordeste. Sempre abre concurso de remoção muito mais rápido e há muito mais vagas. Mas vamos aqui. Eu vou tomar como base para a prova de vocês para o concurso do MPU o último edital de técnico agente de polícia judicial do TRF1. Então, quando eu vi esse edital, eu falei, eu estava querendo fazer a prova para o inspetor, que é um analista. Inclusive, estou bem classificado aí. Estou entre os três primeiros nos rankings da vida. Mas vou esperar o resultado final. Não dá para comemorar ainda. Mas creio que vou ficar entre os seis primeiros, que era a quantidade de classificados que o edital previa. Então, só iam classificar os seis primeiros para a redação. Enfim, quando eu vi esse edital, eu falei, opa, a FGV mudou o conteúdo. Então, se você pegar o edital do TRT Paraíba, que foi em 2022, você vai perceber que para o cargo de policial, o edital foi muito genérico. Não tinha muita coisa de segurança específica. Era mais direita. Tanto que a própria prova do TRT da Paraíba foi uma prova em que os conhecimentos específicos giraram mais em torno da parte de legislação, direito penal, processo penal e muito pouco na parte de segurança. Só que quando eu vi o conteúdo programático aqui do TRF1, eu falei, opa, essa prova de policial do TRF1 virá com mais questões da área de segurança. Só que era uma incógnita, porque a gente não tinha o histórico da FGV fazendo questões de segurança institucional. E quando eu falo de segurança institucional, é você dominar a parte de inteligência, de segurança dignitária, de gerenciamento de risco, gerenciamento de crise, primeiros socorros, enfim, direção defensiva, todas essas questões que são muito específicas do cargo. Então, primeiro ponto, português. Cara, se você ainda não conhece a Banca FGV e quer fazer uma IPU, eu recomendo muito que você comece a dar uma olhada nas provas de português da Banca FGV. Então, com base na experiência que eu tenho nessa prova do TRF1, eram 15 questões de português. Eu fiz 12 com base num gabarito preliminar. Pode ser que mude. Mas, ó, eu ralei. E olha que eu dou aula de redação, eu me considero um cara bom em português. Tudo que você aprendeu de português até hoje vai mudar. Os seus conceitos de prova de língua portuguesa vão mudar quando você começar a observar as provas de português de FGV. Professor, o que é que o senhor diz pra eu fazer agora? Como é que eu faço pra estudar português de FGV? Cara, a primeira coisa, se você não tem uma base boa em português, base boa mesmo, se você não sabe, por exemplo, diferenciar o que é uma adjunta de nominal de uma adjunta de verbal, se você não domina isso com bastante clareza, se você não sabe o que é um complemento verbal, um complemento nominal, se você não entende das figuras de linguagem, se você não entende de sintaxe, análise sintática, se isso ainda não está totalmente consolidado na sua mente, você vai ter muita dificuldade em português FGV. Outra coisa, se você não é uma pessoa que tem abertura pra leituras mais densas, quando eu falo leituras mais densas, se você não tem a capacidade de entender, compreender, interpretar textos literários, textos de literatura clássica brasileira, textos com expressões complexas, se você é aquela pessoa que não gosta de ler, que não tem o hábito da leitura, que não domina a literatura brasileira, você também vai ter muita dificuldade na banca FGV. Porque as provas, não são aquelas provas tradicionais em que a banca traz um texto, um texto enorme pra você interpretar aquele texto, são questões muito diferentes. Claro, o que eu fiz nessa prova pra conseguir fazer ali 12 de 15. E eu considero a nota alta, 12 de 15 em FGV é alto, não é baixo não, é alto. Eu comecei a responder o máximo de questões possíveis. Se você olhar no QConcurso, por exemplo, praticamente todas as questões de FGV nos últimos 2, 3 anos tem lá meus comentários. Porque eu comecei a ver cada questão e criar padrões. Então, eu criei um resumo, inclusive eu vou disponibilizar para os alunos da minha mentoria, do MPU, eu criei um resumo de cerca de 40 páginas em que eu organizei blocos de assuntos mais cobrados pela FGV. Então, eu organizei cerca de 20 blocos de assuntos e identifiquei um padrão naqueles assuntos. Então, dito e feito, na prova do TRF1, praticamente todas as questões que caíram eram muito parecidas com questões que já caíram em provas anteriores. Então, eu já sabia porque eu já tinha identificado aquele padrão, eu já tinha lido aqueles resumos que eu tinha feito a partir das questões anteriores, eu reli e reli aqueles resumos umas 50 vezes, então eu já sabia exatamente o que a banqueria em cada questão, porque eu já tinha visto questões parecidas e muito parecidas. Então, a grande sacada da FGV para você ganhar tempo é identificar padrões nas questões, organizar esses padrões e ficar revisando aquilo sempre, porque as questões sempre se repetem, tá? E, é, ler muito, ler muito e resolver o máximo de questões possíveis e aí você vai conseguir performar bem. Eu acredito que nessa prova do MPU devam vir entre 15 e 20 questões de português, tá? Não menos que isso, eu acho que não vem menos que isso, não. Então, entre 15 e 20 questões já é muita coisa, você não pode negligenciar o português. Te garanto, você vai sofrer, você vai falar, meu irmão, desisto, você vai pensar em desistir da prova, você vai falar, não, não quero mais me submeter a isso, porque vai ter questões que você vai falar e você não vai entender, questões que todo mundo vai questionar, você vai ver o comentário da questão no site de questões, todo mundo vai estar reclamando. E realmente, tem questões lá que são impossíveis de resolver, tem questões com gabarito totalmente questionável, mas é isso aí, são aquelas três questões que todo mundo vai errar, ninguém vai gabaritar essa prova. então, ok, aprenda aquilo que você tem controle, tente resolver o máximo de questões para você conseguir acertar o máximo de questões e sair na frente. A gente já sabe que você não vai gabaritar, mas ninguém vai gabaritar essa prova, então tranquilo. Agora, dizer que é fácil, não posso dizer, não é uma prova fácil, não vai ser uma prova de português fácil, beleza? Então, eu vou dar um acupamento bem diferenciado para a galera que entrar nessa aventura aí, do MPU. O que eu tenho mais para te dizer aqui? Cara, aí é o seguinte, matemática e RLM, cara, veio pesado também. Caíram cinco questões de matemática e RLM, eu acho que não dá para negligenciar. Pelo menos, pelo menos, a parte de RLM, o básico ali, pegar os assuntos que mais caem para você pelo menos fazer umas duas questões se você não é uma pessoa muito boa em RLM matemática, se você não tiver muito tempo, pelo menos, o básico para fazer umas duas ou três ali no máximo. Mas não é fácil, é português, RLM, FGV não é tão simples assim não, tá? Essa parte de sustentabilidade não creio que vai cair, é específico dos tribunais. Agora, administrativo constitucional também veio pesado, tá? Para técnico principalmente. Veio em uma prova nível superior, tá? Eu acho que a prova de inspetor que é nível superior, quer dizer, o técnico é nível superior hoje, mas eu acredito que a prova de inspetor estava mais fácil do que a prova de técnico, tá? Então, não é aquele conhecimento básico de lei seca, não. Sinceramente, para você dominar constitucional e administrativo FGV, nessa prova pelo menos aí do TRF1, você tinha que dominar ali com muita profundidade a matéria, não era o conhecimento básico do resuminho, do mapinha mental, não, era um conhecimento mais profundo. A própria estrutura das questões vai tentar selecionar o candidato que tem mais conhecimento, conhecimento mais aprofundado da matéria. A própria banca já faz isso, ela cria questões que acabam avaliando essa tua maturidade na matéria. Então, um candidato que só decorou o sócio de Ivaplu pode cair uma questão de sócio de Ivaplu, dos fundamentos da nossa Constituição, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, pluralismo político, enfim, valorização do trabalho, você pode ter decorado isso aí, mas da forma que a banca estrutura a questão, a forma como ela estrutura a questão, dificilmente você vai conseguir resolver só apenas com o mnemônico, você tem que saber mais, é um nível de profundidade e maturidade da matéria muito maior. E isso se aplica tanto à Constitucional quanto à Administrativa. Jurisprudência também é muito importante, tá? Tem que dominar a jurisprudência mais básica ali, mas tem que estudar e ir pra uma prova dessa sem dominar a jurisprudência básica de cada conteúdo, não recomendo, tá? Então já vai, já tá percebendo aqui que não é uma prova pra amadores. Se você tá ainda começando do zero, nunca estudou pra concurso, tá querendo se aventurar num concurso como esse, vê se vale a pena mesmo. Talvez seja importante começar pra se projetar pra outras provas, mas talvez pra essa ainda não seja suficiente pra você que tá começando do zero ainda. Claro, tem pessoas que já tem uma base muito boa da escola, de português, matemática, né? Enfim, não vai ter muita dificuldade, que já sabe estudar. Essas pessoas que já sabem estudar, tranquilo. Agora, se você ainda tá começando no mundo dos concursos, chegou de paraquedas aqui, talvez ainda não seja uma prova pra, sabe, dedicar tanta energia, colocar todas as fichas ainda. Mas, como ainda não temos edital, eu acho que é importante pelo menos começar. Porque se você não começar, você não vai estar preparado pras próximas provas. Então, alguém em algum momento teve que começar. Em algum momento, alguém teve que iniciar a preparação. Agora, vamos para os específicos, né? Aqui foi o conteúdo programático pra inspetor. É bem diferente da prova de... Quer dizer, teve bem mais coisa, né? Do que o de agente de polícia. Foi essa prova que eu fiz. Caiu mais penal, enfim. Deixa eu botar aqui o de técnico. Deixa eu ver aqui. O de técnico aqui, ó. Então, vamos lá. Conhecimentos específicos pra técnico, agente de polícia judicial, que, basicamente, é a mesma denominação do policial institucional, a mesma lógica, a mesma remuneração, a mesma forma de trabalho. Então, eu acredito que vai se repetir esse mesmo edital na prova de vocês de policial da MPU. Direitos humanos também não adianta só ter decorado, por exemplo, o artigo 5º da Constituição, ter decorado a Declaração Universal. A banca vai encontrar uma forma e eu senti isso na pele. Eu acertei todas as questões de direitos humanos da prova de inspetor, mas ela exigiu um conhecimento mais aprofundado, tá? Não é só o decoreba, não. Ela faz correlações entre a Constituição e a Declaração Universal de Direitos Humanos. Ou seja, só o decoreba não resolveu. Então, o que eu vejo aí hoje em dia é muita gente vendendo material resumido. Ah, estude só por isso aqui, estude só pelo mapa mental, pelo negócio desenhado e você... Não, não é mais suficiente, gente. De verdade. Eu tô falando aqui com o coração aberto, com muita sinceridade, porque eu não quero que você entre numa aventura como essa achando que é fácil. Não é. Não vai ser fácil. mas o custo-benefício é bom se você se dedicar de corpo e alma, porque não vai ser uma prova fácil, mas vai ser um concurso em que haverá muitas nomeações e a gente já sabe da remuneração que é muito boa. Acho que alguém vai perguntar aqui também e já vou responder o trabalho. Gente, você vai trabalhar horário corrido. Não tem escala, pelo menos no interior. Acho que na capital, em Brasília, deve ter escala. Na sede, se você for trabalhar na sede, que é lá na PGR, e, enfim, nas sedes dos ministérios públicos, você tem aí, deve ter escala, se você for segurança aproximada, se você for segurança de procuradores e autoridades, provavelmente você vai poder tirar aí escala, 24 por 3, enfim, vai viajar. Mas, normalmente, se você for trabalhar no interior, cidades menores, você vai trabalhar horário corrido, normal ali. Se tiver alguma viagem, você vai ter diária também, uma diária boa, inclusive. Se for função de confiança, você vai também ter função. Então, é interessante. Então, direitos humanos tem que estudar muito, tá? Olhar a questão de analista, olhar a questão de juiz, olhar a questão de tudo. Não se contente só com questões de técnico, questões de nível médio, questões básicas, não se contente só com isso. É o que eu recomendo que você faça, porque foi isso que eu fiz e, graças a isso, graças a essa minha visão de estudar o algo mais, eu consegui estar hoje ali entre os três, quatro primeiros para inspetor. Eu realmente não fiz a prova de agente de polícia, porque primeiro não compensava, eu estou em busca do inspetor, mas eu estava muito cansado também, cara. Foi uma prova grande, teve redação. Ah, a prova de vocês não vai ter redação, tá? Para técnico de polícia institucional do MPU não vai ter redação, porque já vai ter o TAF. Então, eles, em vez de ter redação e TAF, eles colocaram só o TAF. Mas para os outros cargos haverá redação. Segurança dignitária. Aí ela coloca aqui segurança dignitária num bloco grande, né? Mas dentro de dignitários tem muito mais coisa do que só dignitários, tá? Tem muito mais coisa. E aí eu vou te dizer o seguinte, quando eu comecei a estudar para essa área aqui de segurança, eu comecei estudando pelo material estratégico. Então, eu li todos os PDFs daquele curso lá do Girão. Não sei se hoje é do Girão, acho que hoje é do Herculano. Mas quando eu comecei lá em 2015, por aí, eu comecei lendo todo o material do Girão e eu comecei seis meses antes das provas, tá? Seis meses antes dos concursos começarem a sair. Na época foi TRF1 e tal. Então, seis meses antes dos editais, eu decidi me dedicar a essa área de segurança. Então, eu tive tempo. Então, eu passei seis meses fazendo a minha base, fazendo a minha cama. Então, todo esse conteúdo aqui, ó, de segurança dignitários, emergência, gerenciamento de crises, gerenciamento de riscos, direção defensiva, segurança da informação, inteligência, tudo isso eu fiz à base antes dos editais. Quando os editais começaram a sair, eu já tinha toda a matéria resumida, eu já tinha meus próprios resumos. Eu não precisei começar do zero, eu já tinha a base feita. Então, eu só atualizei uma coisa ou outra porque eu sabia que em todos os concursos dessa área os conteúdos são sempre os mesmos. Você não precisa estar sempre começando do zero. Então, a recomendação é, cara, começa hoje. Não espera o edital sair, pelo amor de Deus, não vai dar tempo. E isso foi bom para mim por quê? Porque eu construí uma visão mais ampla da matéria que é o que a FGV cobra. Se você for só com um resuminho da matéria, dificilmente você vai conseguir resolver as questões da FGV. Você precisa dominar a doutrina de segurança dignitários. Você precisa dominar com bastante clareza essa doutrina. E o que eu percebo na prova do TRF1, que, claro, gente, pode não ser que a prova do MPU seja igual. Pode ser que a prova seja diferente, seja mais tranquila. Mas a gente tem que apostar sempre na lógica do mais difícil. Mas, se essa prova se repetir, eu penso que vai se dar bem quem realmente fez uma preparação densa dessa matéria. Não se contentou só com resumir de cinco páginas. Tem que ter um conhecimento mais denso da matéria. E também tem que ter experiência. Não é que você tenha que ter títulos. Não é que seja obrigatório ter experiência para ocupar o cargo. Mas a forma como as questões são criadas de segurança aqui, dignitários, inteligência, segurança orgânica, legislação, a forma como as questões são criadas aqui, o que eu posso te dizer? A banca constrói as questões para pegar aquele candidato também que tem experiência e maturidade na área. Tem coisas que vão cair aqui na prova de vocês, que caíram no TRF1, que não estão em nenhuma apostila, nem nas apostilas mais completas que você imaginar. E está tudo bem. Por quê? Mesmo que tenha caído questões, eu vi questões lá de inteligência que perguntavam sobre técnicas avançadas de inteligência. História descoberta, tal, coisas que você não encontra em nenhuma apostila. Mas que, em algum momento, eu fui curioso, eu fui curioso de ir lá e pesquisar, de botar doutrina estrangeira, de pesquisar monografia sobre aquele assunto, porque eu sempre tive a sensação, cara, isso aqui não é o suficiente. E eu ia lá, pesquisava, e em algum momento eu vi aquele conceito e lembrei na prova, porque eu tive a maturidade de buscar o algo mais. Então, se você é esse candidato que só lê o resuminho, que só se contente com o PDF do curso, com a videoaula, e não se aprofunda, não vai buscar o algo mais, não é para você essa prova. porque vai ter ali das 40 específicas mais 10 que só acerta mesmo quem sabe o básico, o médio e o avançado. E esse avançado você só consegue realmente se você for aquele candidato que é curioso, que vai atrás, que busca, que se dedica e não se contenta só com o básico. Então, já te aviso aqui porque nessa prova do TRF caíram muitas questões, principalmente desse bloco aqui, atividade de inteligência. Cadê aqui? Aqui, noções de serviço de inteligência. A banca bota noções, mas não acredite, não são apenas noções. Ela vai cobrar conhecimentos mais aprofundados. Por exemplo, na parte de incêndio, a banca cobrou conceitos que normalmente não caem em prova de segurança. Nas placas lá, questões bem específicas sobre a mangueira, sobre regras de uso da mangueira de incêndio, combate a incêndio. Então, o cara que só se preparou pelo resuminho está morto aqui. FGV, se a banca seguir esse padrão, não dá. Não dá para se contentar só com questões que já caíram, gente. Não vai cair só o que já caiu. Claro, 70% da prova vai cobrar coisas que já caíram em outras provas, que você pode encontrar em questões anteriores. Mas os outros 30%, meu amigo, é o que faz a diferença, é o que bota você lá em cima. tá? Então, minha recomendação realmente é que você comece agora e não comece a se preparar só com o resuminho. Você tem que ter um conhecimento bem maduro da matéria, tem que ler os cursos, eu recomendo muito os cursos. Tem um pessoal muito bom, tem um pessoal muito bom no direção com cursos, os professores lá, os caras são policiais de Senado, eles têm um material muito bom, eu vi lá, eu gostei muito, o específico, né? Tá? Eu recomendo muito. Se você já tem uma base na matéria também, recomendo o curso do Johnny, só que o curso do Johnny é mais resumido, tá? É bem mais direto ao ponto. Não serve tanto pra Banca FGV, não, tá? Não atende muito bem, não, eu acho que não atende. Até desculpa, Johnny, tá falando isso, mas eu tô sendo bem sério com o pessoal aqui, então tem que falar a real. Espero que você dê uma melhorada no seu curso, nesse sentido de aprofundar mais o conteúdo, né? Mas, pra uma prova desse nível, com o perfil da Banca FGV, eu realmente acredito que você precisa de um curso mais denso, mais aprofundado de cada tópico desses aqui. E, ó, cara, não comece a estudar só depois da edital, não, pô, não faz isso, não. Começa agora, tá? Então, tem aí cinco vagas, e realmente só são cinco vagas porque eu continuo estudando, né? Vou fazer o STJ pra inspetor também, então preciso de tempo, mas eu vou abrir essas cinco vagas aí. O preço, você pode saber, mandando mensagem, eu vou colocar o WhatsApp aqui na descrição, você manda mensagem lá que eu vou te mandar o preço, os valores do nosso curso de acompanhamento, tá? Você pode parcelar um cartão, enfim, mas vai ter um acompanhamento top comigo, bem direcionado, tá? com conteúdos, com materiais, show? Beleza? Então, pessoal, essa foi a nossa análise do concurso do MPU, Policial Institucional. Eu acho que vale a pena se você realmente não é mais um desses candidatos que tá querendo coisas fáceis, rápidas, se você é esse candidato que quer entregar, decorpiar um projeto, quer realmente estudar em alto nível, não tem preguiça, não é mimimi, não é mimizento, quer entregar ao máximo, dá tempo. Eu acho que aí, no mínimo, pelo menos uns 4, 5 meses até a prova, então dá tempo, sim. Beleza? Forte abraço, vamos pra cima, tchau, tchau.